É que nem todo RPG, bota um monte de classe, bota um monte de monstro novo, essas porra tudo, mas tipo, arrumar o jogo mesmo eles não arrumam Vai Nene, tá pronto hein Nene Opa, mas já tá pronto, bugado O motor tá aqui né Tá esperando Ó, eu tô dando o pronto aqui velho O jogo do diabo dele Tô falando? Dá um restart no lobby Nossa velho, tava funcionando tudo bonitinho Acabou agora É É o SPP que buga Aí, agora foi Nene SPP que buga parada Ah, hoje eu vou jogar um pouco, olha aí Vou largar fora As maçãzinha Vou jogar maçã Vai jogar fãs porque Ô Deus É ambientado Construiu chuveiro lá Uhum Chuveiro smart, smart chuveiro É isso aí ó, fica enfiando, botando essas porra dessas maçãzinha, arrumar bug que é bom Cabeçada Cabeçada Tô treinando cabeçada aí Se foi o primeiro Fala pra nós aí Onde que nós vai cair Não caindo pra Dice Resort Parece a nova escola Tá seguro, tá? Todo lugar tem gente Eu tô ligando Se tu cair aqui vai ter gente Vai ter um lugar Esse mapa aí E os caras, por incrível que pareça, já caem com a arma na monta Só nós que não Tá normal Isso aí é a monta RBX Bota uma bandeirinha atrás do avião Não Ah Hum É macacão de formal 1 mesmo R$9 28 de julho Poxa Tem propaganda até no rabo Pô da puta E Poxa Ah Ai Ai Poxa Não Poxa Poxa Não É Tô caindo no lugar certo Tô sim Ah, mas eu tô caindo no lugar certo Ah, aquele lugar que eu fui atrás do cara, o cara sumiu da minha vista e me matou depois Tem um cara caindo junto comigo aqui Nossa Deus Ah, velho, não é isso Vai cair também Começou bem, já Eu peguei a arma, mas não peguei a munição Que legal Ah, é Então tá, né? Todo mundo morreu, já O que que ela fez, cara? Morre, velho O que é isso? Ah, tem 5 balas e alguém tá recarrando a arma pra mim Tô chegando, Bills Tô chegando, Bills Pegaram do cara ali, pô Opa A mira não foi automática Ah, que jogo lixo Ah, pior que eu tô já me... Já se acostumou, né? Tirar mira, essas coisas Esquerda, velho Lá, lá em cima, lá Eu vi, eu vi Esquerda em cima Tira em cima Tira em cima Tira em mim, tira em mim Tira em mim, seu comando Depois só tem um lado pra subir, tá ligado? Aham Aham Só pelo lado que o Duck tá Já usa esse... ai não conseguiu me jogar no chão o cara se acostumou com que é bom rápido já quer ir lá porra essa da rage aqui depois de falar o cara tem maçã e não tem maçã agora vai não pagou a feira o cara ta com a cabeça não bate no boneco cadê o Duke o Duke vem aqui rápido o cara que bate olha aqui outro pra mim o cara aqui ta bugado o cara ta com a cabeça dentro da terra outro aqui olha isso cara é só marcar quem morreu primeiro fui eu é lógico aqui é bom o Duke caiu ali a cave a cave é top ali ao vem vem eu senti tá me environ a local olha todo sem no um Trans О é só eu tá muito lagado esse jogo tá tá lagado pra caralho 50 e pouco de peta todo um no ttp não buga sai nossa pega a arma né tô em 30 fps também aqui tem 60 tá um lixo e o que é isso que é isso aqui em cima e eu tenho um tempo de mag aí né eu vou passando e catando depois eu vejo que que é o que não é e aí 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 ó e aí 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 pra dois aqui em cima hein e e aí e aí e colete dois também melhorou os frames, mas ainda ta muito baixo eu também devia esconder umas largadas aqui caraca, não to achando mochila também não achei mochila se eu precisar de munições eu não vou ter parou e um stand meio fora, mas um burro achei um stand kick drop aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 vai pro lá tá em cima aí ó eu reconheço o cara do squad só pode cair só no escopo Caralho, eu dou a cara no peito do cara Mas não tem granada, velho Mais uma ali, ficou muito rápido Só, só ele Eu morri em cima do corpo da mulher, né? Como é que eu vou salvar aqui pra depois eu postar o scope? Estou xingando os caras do jeito que eu gosto Tomara que os caras estejam me olhando Morreram pro cara que se matou Aí é foda O cara que me matou pra... se mata Pela puta Uma coisa que eu notei é que tem mais... parece que pelo menos tem mais loot Não, com certeza tem É que também a gente tá nesse mapa, né? A gente não viu como é que é nos mapas antigos ali, né? Não, com certeza tem porque eu li o log lá e esse mapa ele tem um multiplicador de spawn maior que os outros Não, com certeza tem que entrar Não, com certeza tem que entrar Além de que ele tem menos lugar, vai dizer assim, né? Proporcionalmente, né? Então, acabo achando mais rápido os troços Olha aí, vai escolher? Tem o rolho primeiro o ratinho ratinho ratinho, saúde, saúde a pernzinha pronta, hein? meu deus, velho parece que eu tô terminando rápido o ratinho pode errar o ratinho pode errar o ratinho tu tava indo pra baixo, velho no amor não tá vindo pelo menos um squad aqui tem um squad inteiro vou tentar cair mais lá pro final da cidade, né? tá, beleza, lá pro final da cidade ó, tem pelo menos dois squads tem dois squads, velho não é só um qualquer lugar que a gente cair vai ter gente foi de bola vamos pro final, né? vamos pro final ó, caiu um cara no final aqui mais pra direita hum, eu vi ele cair um perto da tua casa aí aham, vou pegar um legal, achei uma coisa calma, filho ah, não é possível mata ele o Duck, o Duck não Nene, tá aqui atrás de mim não é possível ah, mano vai tomar no c... que é a porra de arma é essa que eu tô? ah, é 1.24 oi, 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 oi oi, 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 oi oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi 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 ela ficou voando em cima de mim aqui, planando é muito lixo, velho oi 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 o o O cara caiu no meu golpão, filho Ai não, vou parar a queda Vou correr pro Dunk O cara caiu no meu golpão, o cara caiu no meu golpão, o cara caiu no meu golpão O cara caiu no meu golpão, o cara caiu no meu golpão, o cara caiu no meu golpão Meu golpão fechou Boa Mas tá na par ainda, 30 segundos Melhor hora pra ele fechar, é a hora que eu saio da frente do PC, é claro né Não dá pra... eu não entendo porque o Steel fica bravo quando a gente fala do jogo Não tem como proteger, não tem como defender o jogo Ó, fechou de novo Fechou de novo? Aham Demos E aí 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 Ah, cara, muito impressionante. E eu também pensando, pô, o jogo não dá aquilo tudo, pô. Depois que joguei, realmente parece que mostrou que faz falta, tá ligado? Ah, velho. Morri. Tio do cara. Olha lá. Tu viu? Que estranho, cara. O cara correndo pra te matar. Eu fui aparecendo no pré-fight. Parece que... Caiu da parte aqui. Ah, não. Só bugou meu negócio. Nossa, velho. Vem. Parece que ele dá uma nerfada só ump, hein? Era pra ele ter matado, cara. Não é possível. O cara sabe de colete já? Sei lá. Sei lá, eu tirei um... Gastei um peito inteiro no cara, velho. O cara não caiu. Tive que parar pra recarregar ainda. Agora que foi recarregar e morri. Não, ganha. Entre. A minha mãe coloca eleva. O cara... A minha mãe coloca eleva. Vai jogar saideira também, velho. Não dá. Vamos jogar Roy Mano, eu tô muito cansado, tenho que aproveitar e vou dormir Cansado porque ele trabalhou meio perdido hoje Pior que foi mesmo Mesmo assim me fudim muito hoje É o chuveiro É o chuveiro É o chuveiro É o chuveiro smart Chuveiro smart Ele tá com música? Eu vou cair Tô na cama Calma Tô vindo o avião, peraí Aí, caralho Pai não Pai não Pai não Nossa Pai não Pai não Mas Eu tô jogando aqui no TPP Antes eu tava jogando no TPP com ele ali Tava com 60 70 80 FPS Eu tô jogando com 50 Certo E aí Caiu dois caras na nossa volta Aqui Caiu bem aqui perto de mim Pula gordo Nossa Achei de tudo Menos uma porra de uma arma Vai se fuder Mas eu também não achei arma ainda A1 A12 aqui Nossa Esses manequim velho vai se fuder Que susto da porra E aí E aí E aí E aí E aí O que tá aqui só né Não, mas tem um cara também Cuida Tem uma porta grudada na outra Escuta, escuta, escuta Escuta Ah Não é possível velho Eu tô morrendo Eu tô morrendo muito rápido Não é possível Não dá pra entender Acertei um tirambaço no cara de 12 O cara não caiu Nem se abalou É esse mesmo Ah Tem uma porta aqui Putz Não se esperei Ah valeu, valeu também Tchau Caralho É não velho Caralho Esse jogo velho Caralho Toma